We say goodbye in the pouring rain and I break down as you're on it. Programação Mundo Estranho, com Ronan Christian. Para começar, um vídeo que está deixando as pessoas das redes sociais e do YouTube encabuladas. Onde os integrantes de uma família morreram devido a uma tromba d'água. Segundo o especialista, as pessoas estavam tranquilamente, onde a água parecia muito tranquila. Até que começa a movimentação na água. Reparem. Desde então, a movimentação na água começa a prosseguir. O volume de água aumenta descontroladamente. Reparem que algumas pessoas ainda conseguem atravessar e ir para a terra firme. As quatro pessoas continuam ilhadas no meio da água. Desse canto do vídeo, você pode perceber que as pessoas não conseguem ultrapassar. Onde a correnteza estava mais forte, encurralando e deixando-nos no centro da cachoeira. O desespero ainda toma conta dessas famílias, onde elas tentam, de alguma forma, buscar uma solução para tirá-los. Alguns minutos depois, o desequilíbrio marca a presença e as pessoas são arrastadas pela água. Segundo as informações, isso aconteceu na China. A cachoeira tinha nove metros e as pessoas que foram arrastadas pelas águas, três dias depois, foram encontradas mortas. Trágico, né? Bom, gente, falar nisso, um vídeo que está deixando as pessoas também com muito amor e carinho aí, são pelos personagens do SBT, tema de Chaves, conhecido no México como Xespirito, é o Thiago de Ocho. Os integrantes do seriado faziam o maior sucesso. Segundo, Tchilindrina, conhecida aqui no Brasil como Chiquinha, eles tinham muita fama, mas não ganhavam quase nada. E cerca de 35 mil pessoas assistiam no estágio quando eles estiveram no Chile. Aqui no Brasil, eles estiveram em Foz do Iguaçu e muitos brasileiros correram para vê-los. Foi uma só vez que vieram aqui no Brasil. As curiosidades do seriado mais apaixonado aí, que faz parte da infância, dos adultos, das criançadas, por todo mundo afora. Você confere as curiosidades também deles. Confira essa entrevista que foi realizada com a TV peruana, que aconteceu na década de 70. Antes mesmo de começar a gravação do primeiro bloco, eles já fizeram a entrevista e ficaram na história. Receberam muitas críticas, mas hoje é um dos quadros e um dos programas mais assistidos pelo mundo afora. Dá pra ouvir aquela música bem suavezinha e acalmar. Ah, claro que sim. As músicas, ou melhor, a música tem o dom e o poder de incentivar as pessoas no seu ser e no seu estar. Como, por exemplo, as músicas agitadas incentivam as pessoas a beberem mais alto e ficarem elétricas, com vontade de dançar. E outras românticas, mas acalmam a pessoa. Mas você sabia que a voz do pai e da mãe é o melhor calmante para os filhos? Mesmo que eles ouçam através de um tablet, celular ou até mesmo através de rádio, é o que cientistas descobriram. Que a voz do pai e da mãe são os melhores calmantes para os filhos. E ajudam até em tratamento em hospitais. Confere esse vídeo. Nada como a voz da mamãe. Estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que a voz dos pais é o melhor remédio para acalmar crianças hospitalizadas. O trabalho foi feito com pacientes que respiravam com a ajuda de aparelhos. Os cientistas colocaram para as crianças ouvirem uma fita com músicas calmas, outra com canções tranquilas e a voz de um dos pais, e outra sem nenhum som. Ao escutarem a voz do pai ou da mãe, as crianças se acalmavam muito mais. Os pesquisadores esperam que, a partir desse e de outros estudos, seja possível incentivar a presença dos pais perto dos filhos quando eles estiverem internados. Gente, falar em amendoim, pé de moleque, dá o mesmo água na boca, não é verdade? Mas você que exagera amendoim, é bom ter o controle. Porque esse alimento aí tem uma substância cancerígena. É o que cientistas descobriram. Que isso tem uma substância cancerígena. Para quem exagera no amendoim, é bom tomar cuidado. Confira essa matéria sobre amendoim. Pode causar câncer. Perigo no amendoim. Se você exagera no amendoim, fique atento. O amendoim pode conter a flatoxina, uma substância tóxica produzida por uma espécie de fungo que ataca o grão. O efeito é cumulativo. A longo prazo, o principal risco é o de contrair câncer no fígado. Na praia, evite o amendoim, que fica mais vulnerável ao problema. Isso porque o fungo costuma se aproveitar das más condições de armazenagem. Olha gente, o que tem de pessoas em filas para fazer cirurgia, redução de estômago, não é brincadeira. Pessoas que fazem ginástica, exercício, dia e noite, para ter uma boa forma. Mas você sabia que a maioria das pessoas tem hábitos errados e por isso não ganham peso descontroladamente. É no caso de pessoas que comem tomando líquido. Tem dúvidas. Será que tomar o líquido ajuda ou não ajuda? Segundo os especialistas, tomam almoçar, jantar, fazer as refeições. Tomando líquido ajuda a pessoa a comer ainda mais. Confira. Líquidos nas refeições. Tomar água, refrigerante, sucos ou cerveja nas refeições ajuda a engordar sim. É que bebidas vão dilatando o estômago quando ingeridas junto com a comida. Então, como há mais espaço a ser preenchido, é preciso comer mais para se sentir saciado. Segundo nutricionistas, os líquidos também atrapalham a digestão e o ideal é só beber qualquer coisa, pelo menos meia hora depois do almoço ou jantar. Esse é o aniversário hoje. Meus parabéns. E dá para a gente até cantar aquela musiquinha que faz parte do ano e ano da vida de cada brasileiro. Parabéns para você. Mas, como surgiu essa música? Da onde veio essa música? Já parou para pensar como surgiu essa música? Parabéns para você. Por que não? Felicidades para você. Alguma outra coisa. A letra era essa. O dia era essa. Confira aí. Sandra, vai escutar um pouquinho para a gente como surgiu o Parabéns para você. Contando a história desta musiquinha aí, ó. Parabéns para você. Essa música nasceu nos Estados Unidos em 1875. Foi criada por duas professoras. A letra era diferente, né? Dizia, bom dia para todos em inglês. Good morning to all. Pois era usada para receber as crianças em sala de aula. É. Aí, ó. Em 1924, a letra foi mudada para Parabéns para você. Happy birthday to you. No Brasil, era cantada em inglês até 1942. Aí, foi feito um concurso para a melhor letra em português. Virou o Parabéns para você. We say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk away. Stay, stay, cause all my life I fell. All of the adventures with movies. Goodbye levam play and in theenger watchjor. Way deus vai beber. 还有 bye.